E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o João, tudo bem com vocês e sejam bem-vindos de volta na minha série do Shadow of the Colossus original, tá certo? No remake estamos aqui hoje com o originalzão aqui do PS3, que é a versão Remaster HD do Shadow original. E agora vamos para o segundo episódio atrás do Giles, que é o terceiro colosso aqui do jogo. É, eu vou ver se eu faço umas paradas um pouco diferentes aqui nessa série, só pra mostrar pra vocês, pra quem nunca jogou o original, nunca teve a oportunidade, um pouco a diferença, especialmente gráfica, em relação ao Shadow remake. Eu vou ver se eu subo no Jardim Secreto lá no último episódio, por aí, até porque não dá pra me subir agora com esse tanto de estamina. Na verdade eu acho que nem dá pra eu subir, enfim, eu vou ter que pegar acho que fruta nas árvores, ou lagarto, eu esqueci qual que tinha da estamina agora. Eu vou ter que aumentar um pouco essa barra de estamina se eu quiser subir no Jardim Secreto, mas depois eu vejo se eu consigo. Tá, o Valos, ó, o Giles é por aqui. Caraca, esse jogo, ele transborda atmosfera pra mim, velho. Ele passa uma sensação muito particular, que, sei lá, parece que você tá fazendo algo errado, sabe? Uma coisa que você não devia tá fazendo, só que você tá aí explorando esses cantos aqui, aí do nada você tromba com um negócio desse. Parece que você tá fazendo algo que você não devia, e eu não sei explicar direito esse sentimento, a não ser por essa descrição, sabe? Olha só, cara, é muito da hora, mano. Toda essa névoa em cima da... Da água. Muito legal, cara. Como é que faz carinha na água também, olha? Só se apertar círculo. Dá pra fazer no rosto, não é? Vem cá, calma aí. Calma. Não, não, não. É, eu não consigo. O Ander fica entrando dentro de... Aí, boa. Tá. Vamos lá, no Giles agora. No Giles, como que nada mesmo? A R1. Ok, vamos pular aqui agora. Ah, caraca, eu sempre... Minha espinha sempre gela quando eu faço esse pulo, cara. Uau, sério, jogar esse jogo me faz lembrar o tanto de tempo que eu fiquei explorando e andando pelo Shadow Remake caçando as relíquias, cara. Tem umas relíquias aqui nessa arena do Giles que eu tô lembrado. É, isso foi uma coisa muito legal pra mim do Remake. Fazer o jogador explorar o mapa, né? Porque, além dos colossos, você não tem nenhum incentivo e nenhum propósito de sair explorando o mapa aqui do Shadow. A não ser se você queira ir atrás das árvores e também dos lagartos. Eu acho que isso aí foi uma coisa legal até do Remake. Ok. Tem aquele troféu. Eu acho que seria um troféu se você quebrar... A parada ali da armadura do Giles. Vamos lá. Ai, caraca. Nossa, velho. Eu perdi completamente a noção de onde eu tava. Eu achei que eu tava bem mais pro meio da arena aqui. Sai fora, Giles. Para de me seguir. Se arma pra... Pra dar uma espalada logo. Ai, caraca. É, isso é meio tenso, cara. Que o Under, ele sempre... Vai mirar pra onde o corpo dele tá... Tá... Tá apontando. Ah, não. Eu acho que você ganhava um troféu se você derrotasse o Giles sem quebrar a armadura. Esquece. Tem um troço assim, eu acho, que no Remake. Eu não sei se os troféus do Remake são iguais aqui do... Do Remaster. Mas tem um troféu, assim. É, enfim. Ele quebrou. Eu... Eu me confundi. Tá. Ele tem ponto fraco na barriga, ou é aquela coisa do hard? Vamos descobrir. Ô, droga. Deixa eu subir aqui logo, vai. Eu ia tentar pular direto na barriga dele ali, mas deixa quieto. Caraca, esse cotovelo... Precisa passar uma... Um creminho aí, viu? Ô, Giles. Ok. Tá. Ui, droga. É, não sei se eu vou conseguir pular e dar aquele ataque um pouquinho mais forte, não, viu? Porque o... 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 A região aqui onde tá... Bem na cabeça aqui do Giles... Não é tão... Não tem muito lugar pra você trabalhar aqui. Ai, caraca. Vamos lá. Ok. Vou ter que descansar aqui em vez de terminar, tá acabando. Uau, cara. Cara, eu fico pensando como que um Shadow 2 seria na relação dos colossos, cara. Especialmente onde a tecnologia tá hoje. Imagina as paradas completamente insana que você poderia fazer com... Sei lá, mecanismo de defesa de um colosso, sabe? Tipo, eu fico pensando em um colosso meio porco espinho, que ele ativa esses... Ah, caraca. Hum, eu não sei se é impressão minha, mas o Wander tá soltando sozinho aqui, cara. Imagina o mecanismo de defesa do colosso porco espinho, né? Ele ativa essas... Essas paradas nas costas pra fazer você cair. Caraca, tá meio tenso aqui, viu? Eu não tô tentando ser tão agressivo, porque eu... A minha estamina tá acabando rápido demais. Só que pro outro lado o Wander não tá segurando, caramba. É, eu acho que ele tem outro ponto fraco na barriga, sim. O do Hard, eu acho que é no braço. Vamos. Uff. Nossa, o próximo colosso é o Faedra, né? Quem jogou o Remake aí, velho, e só o Remake, vocês vão ver a diferença. Que é os sons que o Faedra faz, maluco. É disparado que tá mais diferente. Cara, tá difícil, viu? Ok, eu acho que agora fechou aqui na cabeça, né? Yep, é isso aí. Agora deixa eu ver como que eu vou pra barriga dele. Ah, vamos pelas costas mesmo aqui, vai. Eu não tô me sentindo tão confiante assim, pra ficar fazendo uns truques aqui, não. Vamos. Calma, Wander. Vai devagar. Aê, garoto. Aê, garoto. Se a Bluepoint fez esse troço, sei lá o que eles fizeram aqui no Remaster, que realmente mexeu com o equilíbrio do Wander. Ele tropeça e perde o equilíbrio bem mais fácil. Deve ter alguma coisa a ver com os frames, cara. Eu não sei. Eu li isso em algum lugar há muito tempo atrás. E eu não sei se isso confirma, né? Que essa versão do Play 3 aqui foi a que eu menos joguei de longe. Na verdade, eu zerei ela apenas uma vez, que foi justamente aqui no canal. Na... Que foi quando eu comecei o canal, né? Os meus primeiros vídeos aqui eram eu zerando o Remaster aqui. Esses vídeos não existem mais. Então... Foi a única vez que eu joguei. Porque eu nunca tive o PlayStation 3, como eu disse. Mas eu... Eu... Eu tive um PlayStation 3 emprestado. Que foi quando eu comecei a gravar aqui pro canal. Nossa! Eu desmaiei com o Wander. Ele deve ter caído ali e ficou do jeito que tava. Disturbed sleep. Foi mal. Eu atrapalhei o sono do Giles. Eu vou checar depois pra ver se... Os troféus são os mesmos que tão no Remake. Acho que deve ser. Não tem muita... Muito porquê de você... De você fazer novos troféus. Sei lá. É, vão... Três pombas vão voar agora, né? É isso aí. Três pombinhas. A Mona ainda tá dormindo. Vamos subir no agro. E vamos para o Faedra agora. Faedra, Faedra. O Faedra que... Que é o colosso que eu... Menos gosto. Eu sempre... Nunca fui muito fã dele. Mas... É porque é meio frustrante a luta contra ele, cara. Você tem que depender muito da inteligência artificial dele, né? E às vezes ele simplesmente não quer olhar pro buraco pra você poder... Sair do outro lado e isso começa a subir nele, né? Em relação aos controles, uma coisa que eu gostei que a Blowpoint manteve... Muita gente reclama disso. É o quão... Não respon... É... O quão é difícil de controlar a agro, né? Na verdade, nem difícil. É que... Nem sempre ela te oberece. Às vezes ela sai correndo e te deixa na mão. Mas... É um cavalo, né? Não é um carro. Então... Eu gosto da ideia... Tá vendo, filha da mãe? Eu gosto muito que eles mantevem isso. Não atualizaram isso pra ficar uma parada Mega Arcade nem nada, sabe? Eles respeitaram bastante o original nesse sentido. É... Eu não sou tão fã do Colosso, mas essa daqui certamente é uma das áreas mais bonitas, viu? E aqui embaixo, onde eu tô atravessando aqui... No remake, tem uma... Tem uma relíquia ali. Na verdade, tem duas relíquias. Eu acho que tem mais de uma relíquia aqui nesse lugar. É... 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 É, tá vendo, ó? Tipo... Não foi... Assim, que eu tava... Eu comentei isso no primeiro episódio, né? A relação que a Bloopoint colocou muito mais verde. Muito mais vegetação pelo mapa. O original, ele tinha capacidade de fazer isso. Tá vendo? Não foi que... Eu acho que não foi limitação do console ou... Ou coisa desse tipo na época. Eu acho que realmente foi visão artística dos caras. E... Como eu disse... Ah... Tá diferente no remake, né? Dá pra acordar ele daqui? Nope. Inclusive, muita gente, cara... Isso eu fico um pouco surpreso. Muita gente. Sempre eu... Direto eu vejo comentário. De gente me perguntando ou fazendo comentário, assim, pra qualquer pessoa nos comentários. Perguntando o que acontece se você... Na ordem errada do Colosso. Se o Colosso vai tá lá. Se você pode enfrentar ele. Não. O Colosso não vai tá lá. Ele não vai tá carregado no lugar. Só isso. O Colosso só carrega. Ele só tá na arena dele. Quando chegar a vez dele. Mas... Você pode ver os Colossos... Os Colossos. Você pode ver os Colossos antes da sua ativação. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre isso. Só dá uma pesquisada aí. Colossos... Antes da sua ativação. Alguma coisa assim. Que eu consegui ver ele. Como que eles estão... Antes do Ander chegar na arena. Alguns estão debaixo do mapa. Esperando serem carregados. Outros... Enfim. Até bem... Foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu felizmente consegui. Usando o emulador aqui. De uma versão... De desenvolvedor aqui do channel. Tá. Eu tenho que lembrar agora a... A... A estratégia dele. Calma aí. É... Na verdade vem aqui. Vai. Eu ia fazer... Que ele ia ser um 360 ali. Mas... Quer dizer. Um 180. Mas não precisa não. Vem pra cá. Nossa. Eu tenho que lembrar que eu tenho que virar o corpo do Ander antes. Oi. Droga. Câmera. Calma câmera. Ok. Eu não sei se vai dar certo. Não sei se eu... Tinha que esperar um pouquinho. Vamos fazer aqui. Desse jeito. Outra coisa também, velho. Eu espero que isso não esteja saindo aí no áudio. E também se sair eu acho que não vai ser muito problema. É que eu tô gravando essa gameplay com uma placa de captura da Avermedia. Foi uma das primeiras eu acho que eles fizeram pra esses consoles. Eu tenho... Caraca. O que foi aquilo? Eu tenho essa placa há muito tempo. E eu não tenho uma placa atual, né? Pra gravar gameplay. O que eu uso pra gravar gameplay do Play 4 é simplesmente o sistema de gravação que o Play 4 tem. Eu nem fui atrás de placa de captura recente. Porque primeiro vai ser um dinheiro que eu vou jogar no lixo. Porque o canal aqui, ele nunca foi foco... O foco do canal nunca foi gameplay. E quando eu quiser fazer uma gameplay ou outra, o sistema de gravação do Play 4 basta pra mim. Caraca, tem um glitchzinho ali. Nossa. Ah não, não é glitch não. Mas pra ter gravado lá no Xbox 360, eu precisava de uma placa. Então eu comprei na época. E quando eu vendi o Xbox, essa placa ficou encalhada aqui. Nossa cara, olha a diferença desse ganido que o Fyder dá pro original, cara. É muita coisa. Dá até dó de matar ele, cara. No original, no remake, quer dizer. No remake não tem nada disso. Ah não! Eu caí? Nossa senhora, peraí. Calma, muita calma nessa hora. Daqui a pouco eu volto a comentar o que eu tava falando. Então, placa de captura. O que eu queria dizer era o seguinte. Se eu colocar um fone de ouvido, a placa de captura não capta a droga do áudio, cara. Então, eu estou jogando isso daqui com o áudio bem baixinho do meu monitor, na verdade. E eu espero que o áudio não esteja pegando muito aqui no áudio do meu microfone. Ok, consegui. Eu tenho que ver um jeito, velho, de... Sei lá, cara. Conectar um fone direto no meu monitor ou na minha TV pra... Pra poder jogar os negócios com áudio de fone, né. Porque é ruim jogar dessa forma, cara. Eu tô mal ouvindo o jogo, porque eu tenho que deixar ele baixo. Caraca, calma. Caraca, é muito diferente no remake, cara. O link pra esse vídeo, comparando os sons dos Colossus, vai estar na descrição. Vai dar essa mamata pra vocês aí. Vocês não precisam pesquisar, não. Ele vai estar na descrição, caso você nunca viu. Calma, deixa eu ficar de pé aqui. É só um tiquinho. Calma, Wander. O Faedra, eu acho que é disparado o Colossus, que dá mais dó de matar, cara. Porque ele realmente não... Assim, nenhum Colossus não tava fazendo nada antes, né. Mas o Faedra, ele é tão bosta. Ele é tão merda na questão de se defender. Sabe? Tipo, o... O... O Valos tem um porrete. O Faedra, o Quadratus, ele consegue esmagar até a morte com as patas dele. O Gaius tem uma espada. O Faedra, ele mal consegue pisar em você. E sabe? Ele parece tão frágil. Com essas patinhas dele aí. Essa... Ai, caraca, eu esqueci o nome daquela parte do corpo. As costelas dele aparecendo. Realmente dá muita dó de matar ele, cara. E esse som de ganido que eles escolheram pro Colossus é perfeito, cara. É muito perfeito. E como eu disse, tá diferente no remake. Se você quiser ver a comparação, vai estar na descrição, tá certo? Mas, enfim, galera. Chega aqui o final do meu segundo episódio da série aqui, jogando Shadow original. E eu volto na próxima, beleza? Um grande abraço a todos. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.